A direção do Centro de Artes Letras, a nossa equipe de servidores técnicos, servidores docentes, as coordenações dos cursos, as chefias do departamento, todos estamos aqui disponíveis, aguardando para o que for necessário e para todos aqueles, mesmo que não sejam diretamente alunos ou nossos técnicos, nossos servidores, todos aqueles que necessitarem recorram aos nossos telefones, recorram diretamente a nós, para que a gente possa, nesse período, fazermos uma retomada e utilizar de tudo aquilo que a gente tem disponível na universidade para o nosso maior conforto, para que a gente consiga, sem dúvida, retomar as atividades e conseguir, ao longo do tempo, superar todo esse desafio.